Quando te vejo triste, meu coração não aguenta Venha ficar comigo e diga adeus da tristeza Deixa eu cuidar de você, te colocar no meu colo De dar todo o amor do mundo, saiba que eu te adoro Deixa eu cuidar de você, te proteger das maldades Eu sou o cara mais certo, pra ficar do seu lado Pra ficar do seu lado